A partir de agora, você vai dançar. Prepare-se a partir de agora. Uma overbase de música. A partir de agora, você vai dançar. Estamos de volta com mais um Hit Paredes. Hit Paredes que são músicas modernas. Hit Paredes que são músicas atuais. Hit Paredes que vai homenagear um artista, um artista que está em evidência. Eu não sei qual é o artista, mas aqui no Hit Paredes nós vamos ver músicas modernas. Nós vamos ver músicas atuais. É verdade ou não é? Claro, claro. É claro que nós vamos ver. É bem, esse artista bom, está legal, mas só que não, não, não vai ser não. Não, não, hoje não. Hoje não, não, não vai ser também esse não. Hoje nós vamos ver um artista que está cantando muito, está tocando muito, está em evidência. Porque o Hit Paredes apresenta músicas modernas. O Hit Paredes apresenta músicas atuais. Veja o seu vídeo. O artista homenageado tem mais um Hit Paredes. O que é isso? Sim, sim, sim 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 Sim, sim, sim